Já mostramos aqui no Ronda Policial a prisão de um homem que foi preso em flagrante após furtar carne em supermercado, né? Ele teria furtado picanha. Pois bem, o homem foi solto e voltou a ser preso mais uma vez. Só que dessa vez a boca que ele se meteu foi mais quente, viu? Ele furtou a pistola de um policial militar. Roberto Florentino de Brito, 46 anos de idade, voltou pela terceira vez à cadeia pública juiz Manuel Nofre de Sousa. Ele foi preso no finalzinho da manhã do último sábado e numa situação ousada. Ele simplesmente entrou na residência de um policial militar, furtou a pistola do PM, uma pistola com timbre da polícia militar, uma funcional e também uma motocicleta do policial militar. Após esse furto saiu em direção à Lagoa de Pau. Lá ele abandonou a motocicleta, segundo ele a moto faltou gasolina e saiu caminhando com a pistola na mão. Populares que estavam no local perceberam essa ação desse homem e ligaram para o 190. A equipe do grupo tático operacional GTO foi acionada depois que o Copom recebeu essa denúncia. Os policiais chegaram no local, encontraram o Roberto caminhando pela RN 117. Só que ele, ao perceber a chegada dos policiais, jogou a pistola no mato. Mas ela rapidamente foi encontrada. A motocicleta também foi encontrada. O Roberto foi conduzido aqui à delegacia de plantão, autuado em flagrante por crime de furto qualificado. Não teve direito à fiança e foi para o sistema prisional mais uma vez. O Roberto já foi destaque. Aqui no Ronda Policial, há cerca de duas semanas, quando ele entrou em um supermercado e furtou quatro peças de picanha, inclusive avaliadas em quase 500 reais. Foi preso pelos seguranças, levado para a delegacia de furtos e roubos pela polícia militar. Foi para o sistema prisional, no dia seguinte, liberado na audiência de custódia. Dessa vez, o Roberto foi mais além. Furtou aí a pistola da polícia militar. Agora está à disposição da justiça. O fiscal de operações do 2º batalhão, o sargento Matoson, conversou com a equipe do Ronda a respeito dessa ocorrência. O GTO foi acionado via o Copom, uma ocorrência de que tinha uma pessoa andarilho no setor de caminho governador, próximo ali a Pau Branco, Lagoa de Pau, aliás, uma pessoa andando como fosse um andarilho com uma arma na mão. O GTO foi lá, visualizou, o mesmo quis entrar dentro do mato, na hora da mata, mas o GTO conseguiu alcançá-lo e lá vasculhou e encontrou uma pistola que pertence à carga da PM. E no momento da prisão, o suspeito, qual foi a reação do suspeito lá? Não, ele não reagiu, não fez nenhuma reação. Ele se entregou, foi ao gemado e veio para a delegacia para os procedimentos. E o sargento foi que ele alegou para dizer assim, não, peguei essa pistola, vou sair? É, ele não, assim, não, falo nada ainda não, assim, de onde for essa pistola, de onde vai, vai estar aqui investigando, vai saber o procedimento dessa arma. Ele é velho conhecido da polícia, alguma coisa contra ele? Tem passagem pela DP por furto, o mesmo já confirmou, ele da idade do Santo Antônio, assim, a gente não sabe detalhes ainda, onde foi que ela adquiriu essa pistola, mas já tem passagem pela polícia, sim.